Eu sou Roberta Estrela da Alva, sou atriz, directora, slammer, pesquisadora, arteira, como dizemos no Brasil. Eu trabalho especificamente com islã, com essas ágoras, com essas rodas de poesia onde todos e todas têm voz. A ideia principal é popularizar a poesia. Uma coisa que era de um, de outro, a poesia, a alta cultura, aquelas leituras que uma pessoa só lê durante 30 minutos e os jovens estavam muito distanciados. Então poesia, poesia que é chato, poesia é um negócio que não é pra mim. Não é pra mim, poesia é de alguém mais estudado. Não, a poesia é de todos. O islã é uma ágora livre. Quem se apoderar, quem achar que deve ir lá falar, vai lá e fala. É aberta para todos. Os slammers, a gente costuma falar que eles são atletas da palavra. Então são pessoas que pegam o poema e trabalham com ele, jogando cor, forma, corpo, que estudam o poema pra ir lá. Mas o legal é que não é pra superar o outro. Não é pra destruir. É pra superar a si mesmo. É pra fazer melhor como eu posso tirar o máximo desse problema em performance. Só que a performance pressupõe tudo. Pressupõe o público, pressupõe se está chovendo, pressupõe o apresentador. A performance é um círculo ali. E isso influencia. Então, o que que pega mais os jurados? Às vezes é falar mais alto e gritar em temas como feminismo, como negros. Acabam ganhando slams porque eles vêm com uma urgência. O que que é o slamer? Ele tá lá, ele tem três minutos pra capturar a atenção do espectador e fazer alguma coisa com ela. Fazer o jurado se emocionar, ou achar muito engraçado, ou se apaixonar. Mas ele tem que pegar a alma e fazer alguma coisa com ela. Você conseguir comunicar em três minutos, dar um one shot, um tiro, entendeu? Em três minutos condensar a história. Falando de feminismo, lá no Brasil tem o slam das minas, que é o slam só de mulher. E já tem no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, não sei o que, porque tem cinco filiais no Brasil inteiro. Espalhou. Porque as meninas, as chicas, estão precisando falar. E aí foi uma menina assim, de 16 anos, e ela gritava, ela gritava. Pra mim era grito. Eu tava assim, olhando de fora, eu falei assim, Puta, mas ela tá... Que valor, assim, da coisa do valor literário. Mas eu falei, mas o slam se trata de valor literário? O slam é uma ágora. Se essa menina precisa... Sei lá que ela passou da história dela, se ela foi estuprada, se o pai dela... Se ela sofreu violência. Se ela precisa... Vem aqui. Se a gente quer transformar, a gente tem que elaborar esteticamente. Porque os brancos, os homens, estão estudando muito e elaborando esteticamente. Wagner é um negócio muito elaborado esteticamente. Serviu pro nazismo. Então, a gente tem que melhorar na linguagem, tem que melhorar na estética. Mas, por um primeiro momento, eu acho válido. Se a menina for lá e quiser gritar, e o preto for lá e falar, eu não aguento mais ser chamado de preto, eu acho válido. Tem muitos homens. O que eu posso contar é que teve um episódio lá no Brasil. Tem um slam que é na rua. E tem um slam das minas. E daí um cara falou não sei o que é machista. Aí as meninas se uniram. No começo do slam foram lá com faixa. Pararam tudo. E fizeram tipo um jogral. Falaram o que elas tinham pra falar. E o cara ouviu. Então, a gente tá tendo no Brasil esses tipos de embates. Mas o fato de ter islã das minas, islã das meninas, das chicas. Tem, já agora, Distrito Federal, São Paulo, que são estados do Brasil. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Cinco. Só de mulher. E só mulher participam. Então, tudo que tira da normalidade. Então, alguém fala assim, no Brasil a gente fala todos e todas. E as pessoas estão falando todos com x. Não sei se vocês usam aqui. Em vez do lugar do artigo. Com x. Ou todes. E umas pessoas falam, ah, que ridículo agora. Vai mudar a língua, não sei o que. E ele fala, a língua determina, filho. A língua é a dominação. Mudando a língua, você repara um monte de coisa. A língua é um jeito de dominar e de normatizar que o gênero masculino é. O, a norma, os homens na terra. Que isso? Todos os homens da terra. Não. Aí você vai falar assim, todos os homens e as mulheres. Bye, bye, adios, farewell. São Paulo. Canto a musa cidade. Abrigo da minha trajetória. Registro em branco e preto. Puta discreta de aço e concreto. Da força da grana que ergue, destrói coisas belas. São Paulo. Amém.